A virada dela é que ficou um pouquinho para trás, e pior do que a virada foi que ela demorou para pegar o ritmo de novo. Quando ela sai da virada, ela perde um pouco da frequência e caiu. Passar com 32 para nadar para um 9 é um pouco alto. Um 9,81, um pouco melhor do que tinha feito pela manhã. Quando tinha nadado para um 10,01, baixou aí dois décimos, terminou na sétima colocação a brasileira. Vimos rapidamente na apresentação, panderninha do Brasil de novo, mais um brasileiro na piscina no Nado Peito. Agora na prova masculina dos 100 com o Felipe França. Zanko da Rússia, Feldwer da Alemanha, olho nele e lá vem o campeão olímpico, vice-campeão mundial, Cameron Vanderbilt. O sul-africano é fortíssimo, o concorrente para a medalha nessa prova. Ano passado foi o segundo melhor no mundial, o terceiro melhor no mundial nessa prova, Ross Murdoch, o britânico. Daqui a pouco a chegada na piscina de Felipe França do Brasil. Da Rússia, Anton Shubkov. Aliás, dois russos, né? Dois sul-africanos também nessa prova. Três russos ao todo, boa pro céu de ataque em off me indicando. São três de fato, Zanko lá em cima. Que aliás ganhou essa prova em Monte Carlo. Aí o Prigoda da Rússia, fechando a relação dos russos. E do Brasil, lá vem ele, ele e o João, os brasileiros nessa prova na Olimpíada. O João não passou da eliminatória. Felipe França do Brasil. Só pra gente fechar essa relação, França passou pra essa final que a gente tá vendo. O João não passou pela eliminatória. O Thiago Simon também não, ficando na vigésima primeira colocação. Dos três, o João e o Felipe vão pra Olimpíada nos sem peito. É o João que nadou nas eliminatórias. A gente vê aí na rádio de número oito, né? O Kraus, sul-africana. O João que nas eliminatórias nadou pra 1-0-1-81. Ele nadou a final B, antes dessa sinais A que a gente tá acompanhando. Terminando na décima quarta colocação com 1-0-2-17. França pela manhã nadou pra 1-0-1-10. E o melhor tempo foi do britânico Murdoch com 1-0-0-6-7. Brasileiro é o segundo de baixo pra cima. É o Mare Nostrum de natação em Carina, França. Segunda etapa do circuito nessa temporada. Prova masculina sem peito, toca branco. Segundo de baixo pra cima ou primeiro de toca branco. Lá vai ele, Felipe França do Brasil. A gente, claro, conta com a sua torcida Brasil por enquanto. Com o bronze do Guilherme Guido nos 50 costas. É, o França sempre com uma saída muito forte, né? Uma parte da Filipina realmente muito eficiente. Assim como o sul-africano. Lá em cima, terceira raia de cima pra baixo do seu vídeo com a touca verde. Vai virar na frente. Do campeão olímpico, portanto, o Van der Bergh. Rai número 3. 50 metros finais. É a volta. Uma piscina completa. Sem peito no masculino. Tentando também o pódio. Mais uma medalha para o Brasil nesse primeiro dia. O Felipe França. O Felipe França é um dos brasileiros que vai pra essa prova, portanto, na Olimpíada. O brasileiro tá aqui brigando por vódio bem demais. O brasileiro dando trabalho pro Van der Bergh. Pode ser mais uma medalha. Quem sabe uma medalha de ouro. Parece subir a liderança aqui embaixo. É o primeiro de baixo pra cima com o touca branca. Lá vem acelerando o Felipe França. Van der Bergh de touca verde lá no alto. Felipe França tentando bater na frente. Ele o sul-africano. Felipe França do Brasil. Vitória, medalha de ouro com 1, 0, 11. Vitória do brasileiro Felipe França aqui embaixo. Agora tirando a touca. Naturalmente confirmando ali a vitória. Checando ali o cronômetro, o telão. Felipe França do Brasil nos sem peito. Mandando bem, bem demais. Felipe França, o melhor na frente do campeão olímpico. Do vice-campeão mundial há menos de dois meses da Olimpíada. Felipe França, o vencedor dos sem peito. Bela prova. Principalmente o segundo 50 metros. Ele passou na segunda colocação, os primeiros 50, mas cresceu na volta. Muito boa a volta do Felipe. Nadou aí. Esse segundo parcial foi na casa do 31. Olha a volta dele. Agora essa chegada aí nos deixou nervosos. Porque ele estava na frente. E ele quase que perde essa prova aí por causa da chegada. Mas nadou muito bem o Felipe. Voltou muito bem. Um belo tempo, um 0, 0, 11. Ele tinha feito o Marialink na casa dos 59, 36. Foi bem o Felipe e o Brasil é ouro. Ele na primeira colocação. Vanderberg na segunda colocação. E o Chupkov acabou chegando na terceira colocação. É esse o pódio que a gente vai comprar.